Nós temos aqui o volante original ainda, o que a gente vai precisar, vamos precisar de uma chave T25, essa chave aqui, ela é estrelada, tamanho T25, aí é o seguinte, vai ter um buraco aqui, a posição aqui da minha mão, bem aqui, mais ou menos aqui no meio atrás, aí atrás também vai ter mais um, dois, T25, geralmente é T25 ou T27, mas geralmente é a T25 para os Peugeot no caso, Citroën imagino também vai ser assim, antes lembrar que eu desconectei a bateria, foi desconectada a bateria para não estourar o airbag na hora de puxar aqui pela pressão que vai acionar no caso, então, precisa antes lembrar de desconectar a bateria para vir fazer essa parte aqui, então eu vou citar os parafusos e vamos, já vou continuar o vídeo, com o airbag removido, talvez o seu Peugeot não tenha airbag, o seu Citroën Nesse caso, o 406 tem, e é o seguinte, então, temos agora o parafuso do centro do eixo aqui, do volante, podem ver como está aqui agora, sem o airbag, é uma chave T50, pode ver que ela travou ali, eu vou remover e já continuamos, então é o seguinte, o volante removido, está aqui o parafuso, o que acontece? Ele é bem firme, tem que ser firme, claro, pelo motivo de ser o eixo do volante mesmo, ele ainda, mesmo que você tire o parafuso, ele ainda vai ficar um pouco firme, então, por causa desse eixo mais compridinho aqui, ele vai ficar firme, então, se conseguir usar alguma chave, alguma coisa, para fazer força, uma fenda mesmo? Bom, agora a hora de botar a parte do volante, é o seguinte, essa é a parte, inclusive, que vai fazer a remoção e o encaixe do volante no eixo, seguinte, aqui no, não está aparecendo a logo, geralmente ela fica nessa posição reta com o volante, então, como a mão só é um pouco complicado, mas é mais ou menos assim, vocês podem ver a logo ali, a parte reta do volante vai ficar bem escrito aqui em cima, então vamos fazer, fazer, vamos prender os parafusos, bom, com os parafusos presos, pode ver que a gente logo fica bem aqui, ó, pretinho, nós podemos colocar a buzinha, que é algo mais simplesinho, no caso, mais um botão, no caso, mas, tem os dois polos aqui, que são conectados nesses dois, nesses pequenos cabos, que depois a comunicação deles, ou o que faz eles, que faz eles tocarem lá, e aqueles dois parafusos branquinhos ali no meio, seguinte, com a peça já presa no volante, temos ainda esse adaptador aqui, que é o cubo curto, pode ser mais, tem cubos mais curtos que esse, mas o meu, ele é um pouco mais para dentro, então ele vai ficar mais retinho, desse jeito, com um cubo mais longo, mas é simples, esse cubo saque rápido, que é, essa é a parte que vai vir aqui no adaptador, que vai ficar assim, no painel, e você vem, encaixa com o volante aqui, essa parte, ela vai presa nessa peça aqui, que essa peça vai presa no lugar do, do que faz ali, o parte de, o giro do, do, do eixo do volto, o giro do eixo e da hidráulica, ou depende como for o sistema do seu cara, mas é isso aí, agora então, vamos partir para a montagem desta peça aqui, a peça que adapta o, digamos, o cubo curto, né, deixa eu, vamos, eu vou deixar aqui o parafuso, soltar a capa, vou pegar só essa parte aqui, e agora é o seguinte, temos que ver aonde, por isso que o certo é deixar sempre o volante centrado, bem no centro, porque daí, você tem o seu, o norte aqui, para ver que posição vai as coisas, né, então, beleza, seguinte, temos que olhar agora, essa peça aqui, ó, o furo aqui, é este furo aqui, então, essa peça vai assim, seguinte, próxima etapa agora, é, encontrar a posição que está aqui, e centrar e prender aqui, ó, então, tá centrado já, preso, já coloquei o parafuso aqui, novamente, eu encontrei aonde que eu tinha, aonde que eu, onde ficou os meus engates aqui, ó, dependendo dos, dependendo do saque rápido, é, vai funcionar tanto para mome, esparco, assim como for, talvez, os, 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 os outros falantes brasileiros, depende como é o seu cubo também, é, nesse caso aqui, é, são os três furos para esse lado, e eu, peguei eles aqui, o que me dá com que esse parafuso aqui, este aqui, já vou, pego o parafuso aqui, eu vou prender, ele bem aqui, agora, só vou prender os outros seis aqui, bom, e se tudo ocorreu bem, vai ficar, mais ou menos assim, chegando com o volante retinho, como foi instalado, com a mão um pouco mais complicado, pressionando o gatilho aqui atrás, deixa eu soltar um pouco a câmera, está feito, volante mome, esparco, está instalado, e é, e é isso, e para tirar, é a mesma coisa, aperta novamente, esse gatilho aqui, que você aperta para encaixar ele, e ele vai sair normal, cuidando, claro, se eu puder botar com o volante, o cubo curto, o engato do cubo curto, que eu estou usando, é o do Peugeot 306, eu não achei nada pro 406, mas, se você tem um Peugeot 106, 206, 306, esse W, esse aqui vai ser certinho, e galera, eu acho que é isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui, e... Fique com Deus, e é isso aí.